olá sejam todos bem vindos a esse vídeo pessoal é nesta hora que a gente entristece por causa das doenças que acometem aos nossos pássaros neste vídeo quero mostrar pra vocês que apareceu a primeira doença do meu canário observem para vocês verem que ele não tá legal é normal ele pode ficar sobre uma patinha ou mesmo ficar deitado com o peito sendo polígono mas isso aqui tá com um comportamento totalmente diferente ele utiliza as asas para se equilibrar em então não é bom sinal então significa que ele está com as patinhas muito sensível não consegue ficar em cima observa pra vocês verem no comportamento dele ele utiliza as asas para ficarem equilibrado eu vou falar mais de perto pra vocês ele é um pouco arisco porque está sentindo dor e está ofegante então ele não deixa chegar perto aí ele aqui bem pertinho tá vendo que está ofegante esperando profundo ao sentindo dor então quando ele está com esses sintomas ficar balançando tremendo ele está sentindo muita dor e aqui é muito fácil a gente fazer um tratamento está eu vou mostrar neste vídeo todo o processo de tratamento que eu vou aplicar a ele e com certeza ele vai sair ileso dessa enfermidade então acompanha o vídeo por favor aqui nós vamos precisar de uma vasilha com água bem limpinha vinagre esse processo que eu faço aqui é para poder desinfeccionar higienizar o pé do canário então pode passar à vontade deixar por um tempo o pezinho dele de molho no caso eu faço aqui no caso eu faço aqui uma leve massagem para sair né toda sujeira às vezes tem alguma uma casca já já sai no processo de limpeza então vocês podem observar aqui o que está causando a sensibilidade no pé do canário essa inflamação na unha do dedinho traseiro e nesse segundo no outro pezinho a mesma coisa só que ela está um pouco menor mas existe uma uma inflamação também como vocês podem observar aí na no vídeo então aqui é feito uma leve massagem e depois seque com papel toalha bem bem sequinho tá para tirar toda a umidade e vamos porque nós temos que aplicar uma pomada aqui não pode estar em úmido então essa pomada é eficiente para poder tratar das unhas e do pé dos canários pessoal não é a pomada própria para as aves tá porque essa pomada ela é para seres humanos mas ele é excelente para matar fungos e bactérias não nas unhas humanas a inflamação de unha nos pés e mãos humanas então já fez o teste aqui com os canários é muito eficiente cerca de três a quatro dias o pé do canário está limpo livre de inflamação e qualquer outras coisas que ele venha a sofrer então você vai fazendo aqui uma massagem bem de levezinho bem com cuidado para não quebrar não machucar não não vier a sangrar então aqui eu quero mostrar um pouco para vocês bem de pertinho como esse canário é lindo e manso também tá olha a beleza deste canário muito bonito por sinal ele está um pouco ofegante ele está sentindo febre e muita dor aí no caso aqui eu vou estar aplicando para ele uma gotinha de dipirona no bico para que essa dor essa febre não incomoda tanto ele ele parar de ficar ofegante ele está até ele está até tremendo então vou estar fazendo ea o aplicando o remédio no biquinho dele para se sentir se sentir melhor então mostro para vocês também como é que está realmente tem uma inflamação muito grande com mais detalhes para vocês é muito é muito dolorido tá vendo e também está precisando de fazer um aparo aqui das unhas dele e nesse processo que a gente pega no viveiro a gente faz todo o preparo tá corta as unhas trata das feridas e aplica também o ivomec que o ivomec você sabe que é muito bom para as aves também combate várias doenças respiratórias né fungos acros e outras coisas mais a gente vai precisar de inflamação com mais detalhes e aqui já é o segundo dia de tratamento então eu faço o mesmo processo água bem limpinha vinagre e coloca o pé dele de molho então pessoal repete esse processo aí até ele ficar bem ele ficar bom então eu faço a mesma massagem eu vou massageando para ficar limpinho vocês verem já deu uma melhorada do primeiro dia para hoje ele já não sente tanta dor e nem tá ofegante como no dia anterior aplique a pomada faça aquela massagem bem de leve para ele se sentir mais confortável pode perceber que ele já não está sentindo tanta dor igual o primeiro dia então como disse antes para vocês já aproveita aqui e faça aplicação do ivomec ó eu pingou uma gotinha na cabecinha ou na nuca dele passe o dedo massageando para que o remédio chegue na pele dele então isso vai ajudar na sua recuperação ó já estamos aqui no terceiro dia de tratamento então cada dia que a gente pega ele ele está melhor a inflamação está menor e você sente que o canal não está mais com febre não está ofegante e nem está tremendo que o primeiro dia ele estava tremendo de febre muita febre mesmo então ele ao tocar a patinha dele ele sentia muito incomodado então a inflamação ainda não desapareceu por completo mas ele já está bastante recuperado do sintoma da inflamação então acabei de passar massagear e mostro para vocês como ele já está na gaiola ó o terceiro dia ele já consegue ficar sobre os pés no puleiro como vocês podem observar olha aí a evolução que nós tivemos aí no terceiro dia de tratamento para a patina do o o o o o o o Quase bom, hein? Ó, que gracinha Quase bom Então temos aqui o quarto e último dia de tratamento dos pés desse canário. Então vocês podem observar que toda a inflamação já desapareceu, mas nós vamos aqui aplicar mais uma dosagem para garantir a cura total e provavelmente no próximo dia vamos fazer a soltura dele no viveiro, com certeza. Porque ele já se encontra muito bem, está alimentando, tomando banho, não está cantando, mas está dando os piados normais de canários. Esse aqui é um canário macho, inclusive esse aqui é um galador, tem vários filhotes dele e ele está quase pronto para retornar para o viveiro. Então eu acredito que mais um dia aí ele volta para o seu habitat. Como vocês podem observar, já está bem melhor. E já estamos no quinto dia, já com o canário vermifugado, patinha tratada, unhas cortadas, como vocês podem observar. Então ele está pronto para retornar para o seu habitat. Olha aí, que alegria voltar para o seu viveiro. Obrigado a todos aí. Obrigado. 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 Obrigado.